Nunca o Brasil assistiu a um pano americano como será este em Guadalajara. E para levar o melhor de cada competição até você, a Record escalou um timaço de repórteres, de apresentadores espalhados por todos os cantos do país. Aqui é onde tudo começa. O Estádio dos Chivas está pronto para a grande cerimônia de abertura. Imagens em alta definição, câmeras exclusivas da Record. Tudo para levar aos brasileiros as emoções de nossos atletas. Nossas meninas do futebol em busca do tri no pan. E no masculino, os jovens campeões do mundo querem a vitória que o Brasil espera desde 87. A técnica e a plástica dos saltos ornamentais e o balé do nado sincronizado. Tudo isso num dos mais modernos complexos aquáticos do mundo. É aqui que os nossos atletas vão buscar o lugar mais alto do pódio. Com o reforço de dois campeões mundiais, o boxe do Brasil chega com a melhor equipe da história para brigar por medalhas. E uma novidade, pela primeira vez, as mulheres entram no ringue. O Estádio do Atletismo, no vinho em folha, os últimos retoques. Aqui, nossas estrelas, como Fabiana Mörer e Maui Maj, vão saltar para lutar pelo ouro. Isso vai ser de tirar o fôlego. Depois de garantir a vaga para as Olimpíadas de Londres, os gigantes do basquete brasileiro estão prontos. Rebote a rebote, ponto a ponto. Nós vamos em busca da hegemonia aqui no PAN. Uma câmera exclusiva na Casa dos Atletas Brasileiros. Toda a intimidade dos nossos heróis no canal de comunicação direto com você. É uma novidade da Record na Vila Pan-Americana. No feminino, somos campeões olímpicos. No masculino, tricampeões mundiais. Mas no vôlei, o pão é sempre uma parada dura. O desafio, a rivalidade nas quadras e a garra dos nossos craques num show de imagens. Na ponta dos dedos, os jogos do dia, o quadro de medalhas e um olhar diferente de tudo que você já viu em transmissões esportivas, é o telão do PAN. Aqui nos tatames, vamos assistir a duelos de fazer história. Os esportes de combate podem nos trazer o maior número de medalhas no PAN. Velocidade para levar os nossos repórteres aos locais de prova. Agilidade para o Brasil se ligar em todos os lances da maior festa esportiva das Américas. A frota da Record já está nas ruas. Emoção, o calor da torcida. Todo dia, durante oito horas, nossos narradores e comentaristas vão estar sempre nos locais de competição. Lado a lado, com os atletas brasileiros. Modalidades com pouco espaço na TV, como o tênis, vão aparecer por aqui. Você também vai torcer com o levantamento de peso, o rugby, o ciclismo e vários outros esportes. No Handball, o Brasil domina as Américas. Agora queremos o trino masculino e o inédito tetra no feminino. Força e precisão a caminho do gol. Daqui, na Central de Inteligência do PAN, vão sair, em tempo real, estatísticas, gráficos e as últimas informações do que acontece nos jogos. E tudo vai ser analisado em detalhes pelo nosso time de comentaristas. O Brasil se preparou para bater recordes. César Cielo, Tiago Pereira e outras estrelas das piscinas vão conquistar muitos ouros. A cada abraçada, você vai torcer e se emocionar. Essa é a estrutura gigantesca que nós preparamos para levar até você e aí em casa o melhor do PAN. Agora chegou a hora. Juntos, todos nós vamos torcer pelo Brasil. Juntos, todos nós vamos torcer.